Esse clube é o meu lugar, o Nenê Cão já tá rasgando elogios ao Guarani. E tamo aí então né pai ó, já na próxima temporada, início da segunda aqui com o Nenê Cão, conseguimos o acesso, batemos na trave pelo título da Série B, mas vamos fazer a nossa estreia contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil e quem sabe a gente tentar aí mano, ir muito longe e o Nenê que é claro, continuar a excelente fase que ele vem no Guarani. Em relação aos treinamentos do nosso poderoso Nenê Cão, ele adquiriu o espírito de guerreiro mano, que ele tem assim tipo um overall melhor quando a situação tá preta pro time. O time tá perdendo, reta final de jogo, todo mundo cansado, é nesse esquema. Agora cara, liderança algumas pessoas pedem, mas não compensa né, ele ainda é muito novo, a gente tem que fazer mais realista, pedir essa parada de liderança pra virar capitão um pouco mais pra frente. Temos aqui outras opções de habilidades focadas aí pra goleiro, mas é o que eu disse pra vocês mano, a gente vai focar agora sim, é pra ele subir overall que ele tá estagnado com 76. Então vamos focar bastante aqui também na velocidade pra ele ser bem ágil, a gente já tá em habilidade de goleiro, defesa pra quem não sabe só funciona pra zagueiro, o goleiro a gente pode deixar zerado. Vamos melhorar também a saída de bola do Nenê Cão e um pouco também a finalização dele. Ah, em relação a força a gente não precisa ter né mano, já que goleiro se trombar com atacante na grande área o juizão vai dar falta. Então pega os dois e vamos colocar cara, impasse 4, deixa 3 pra chute e 2 pra drible, pra ele ter também habilidade com os pés. Vamos trocar também a chuteira do Nenê Cão e a gente ainda não conseguiu o patrocínio né, goleiro realmente tem vida dura nessa parada, a gente tava usando uma da Nike toda estilosa, mas agora vamos dar uma moral pro pessoal da Adidas também. Temos a opção de usar chuteiras verdes pelas cores do Guarani, mas o Nenê Cão usa quase que um vermelho né, e essa chuteira eu acho que combinaria muito bem com ele. Outra parada em relação a numeração, vocês comentaram várias e várias mano, o Nenê Cão tá com a 31, mas pra ser sincero essa numeração tá dando muita sorte né, a gente usava 45 no Flamengo, só tomava frango, agora na 31 ele tá pegando muito e eu vou manter. Estádio Nabi Abichedi, é o mando de campo do Red Bull Bragantino, primeiro jogo aqui, um empate seria excelente pra gente decidir no Brinco de Ouro. Tá curtindo demais a série, eu sei que tá seu vacilão, mas detona aí o botão do like pra fortalecer o trampo do GG e do Nenê Cão aqui, se inscreve se é novo também, seja muito bem-vindo, ativa o sininho e siga lá no Instagram, e não faça como essa ambulância, não atravesse muros cara, pra isso existem portas. Bem bizonha, essa parada tem bola rolando, pra cima deles Nenê Cão, pega tudo ó, e a gente trocou a chuteira, mas ela não mudou, deu pra perceber que infelizmente o Nenê Cão é um jogador que já existe no jogo, e cara, não funciona a troca de chuteiras com ele. Volta no Emiliano Martinez, devolve com Arthur, outro grande jogador, aí Johan também, ex-galo, bola pro Ítalo, bateu o Nenê Cão, segura firme, e olha a reposição baixa que a gente treinou cara, tá no esquema pai. Red Bull vem de novo, Arthur pro Ítalo, preparou o Nenê Cão, Nenê Cão, uma outra grande defesa, a gente tá realmente na melhor fase da carreira, e vamos tentar começar essa temporada aí com tudo cara, ele vem fechando o gol, não deixa o Ítalo chegar. Com a Neblina baixinha, acerração pegando dentro do estádio, o Arthur vem pra cobrança, fechadinha, sobrou com a defesa do Guarani, tiraram o mal cara, o Luan Cândido tá com ela, aí tocou pro Martinez, tem o Johan, pode até bater, tentou no Raul, jogada ensaiada por cima, a defesa tira por baixo, 0x0, excelente resultado por enquanto. E o Arthur já pegou na velocidade, vai encarar a marcação, deu tapa pro Raul, eles começam a todo vapor aí no segundo tempo, Arthur é embrasado nessa direita, se der mole, ele tira o cara ali no drible, mas preferiu tapa no Johan, bateu o Nenê Cão, espalma com a mão esquerda, grande defesa de Hugo Souza, pro time do Guarani, o Red Bull vai tentando, começa a martelar mais forte, mas Nenê Cão tá voando baixo, com essa camisa do Bugri. Vamos ver qual é da nossa defesa, aparentemente é jogada ensaiada, toque ali na entrada da grande área, Luan Cândido Tabela, ficou livre pra finalizar, deu mole, a gente já chega marcando, aí o Gabriel, ó, perigoso, bola pro Ítalo, Nenê Cão de novo, Hugo Souza, bola na fogueira pra ele, deu balão pra frente, Red Bull é todo, ataque aqui no Nabi, a Bichedi, vem mais uma bola por cima, afasta o nosso capita, e volta de novo, Emiliano Martinez, é pressão, meu irmão, é jogão de Copa do Brasil, aí o Johan, pegou pra chutar, acabou tomando, a falta de juizão marcou, hein, cara, quem vai pra cobrança é o Raul, deixou ali, mano, Arthur Nelen, vamos ficar ligado, Nenê Cão, fica ligado, embrasado Nenê Cão, opa, a gente se posicionou muito bem, cara, pra não precisar saltar e correr o risco de tomar esse gol, e olha a reposição dele, mano, tá ficando fininha, Ítalo de novo, vem Red Bull na pressão, martela, martela, Nenê Cão, tira estranho, mas fez certinho, mano, a gente socou ela pra linha de fundo, é melhor do que mandar pro meio da área, e correr o risco de um rebote, aqui o Arthur levanta a segunda trave, subiu o nosso capitão de novo, é escanteio, Arthur na bola, 73 minutos, o Red Bull não se conforma com 0x0, o Guarani só veio pra se defender, a gente não deu uma finalização a gol, até o momento, Hugo Nenê, com o craque da partida, bola pro Arthur, Nenê, Nenê colhando, opa, olha o desvio, passou pela bola, volta, Nenê, bate pra frente, quase agarra ali na rede, mas valeu, cara, conseguimos tirar a bola, vai acabando, olha a bola na fogueira, pro Nenê, marca a ação do Arthur, e a gente sai na boa, volta pro pai, vamos lá, Nenê, pra acabar, dá o balão pra frente, nada, é reposição de qualidade, fim de papo, atuação magnífica de Hugo Nenê, seguro 0 no placarro, Guarani tá on, on fire, 8 finalizações do RB Bragantino, olha só, contra 0 do nosso time, Hugo Souza, o craque do jogo, com incrível 7,5, pra quem joga rumo a estralato de goleiro, tá ligado, né, é um notão, cara, é mais do que fazer 10 gols, em uma única partida, vai que vai, olha os resultados aí, da primeira fase, vamos pro jogo da volta agora, e eu esqueci de mostrar pra vocês, mas se liga, mano, a gente teve aí, uma oferta do Elte, mas eu vou recusando ela, porque a gente vai continuar no Guarani, é uma oferta do Elte, que tá na primeira divisão, tá na La Liga, o campeonato espanhol, onde tem Vinícius Júnior, então, mano, será que daria certo, Hugo Nenê, é que Vinícius Júnior jogando junto, só que, claro, em times diferentes, mas na mesma liga, a gente recusa essa parada, eu sei que você achou, que a gente ia receber a oferta do Real Madrid, calma lá, que um dia a gente vai, mas não hoje, vamos então pro jogo da volta, tudo ou nada, agora no brinco de ouro da princesa, o Neneka sendo, ah, mano, amado pela torcida do Bugri, o seu nome é gritado a todo instante aqui no estádio, mas sabemos que vida de goleiro não é fácil, um vacilo e você de herói vira vilão, e tem batida de longe, tem chute isolado do RB, primeira bola dos caras ali, mas já começaram, mostraram que vão sim, assim como o primeiro jogo, meter pressão, e esticada no Guilherme Santos, o Arthur deve ter sentido alguma lesão, tá no banco, cara, olha o Léo Ortiz, o zagueirão tá indo ali, Neneka, dá um socaço de direita nela, estilo UFC, aí pedimos a bola pra isolar, o maluco vem e dá um escanteio de graça pro time deles, segundo tempo tá aí, mano, e vem o Red Bull, Alejandro, girou, bateu, encaixa a Neneka, vamos com calma, bebê, cara, o Johan tá livre, fez, nossa, que finta ele fez, não quis chutar, voltou pro Prachedes, aí solta a pancada com desvio, vai sobrando ainda com o RB, volta pro gol Neneka, o Raul tá fintando ali, trabalhou no Léo Ortiz, Guilherme Santos, vai encarar o Mano, a Mano é com ele, bola na área, perigosa, era o Alejandro quem subia, e tem bola na rede, tem gol do Guarani, Ronald McDonald, não, Ronald mesmo, o filho do Ronaldo Fenômeno, será? Ele balança a rede, faz 1x0 pro time do Guarani, a gente não deu um chute nos dois jogos até aqui, cara, pra ter a primeira chance, botar lá dentro, não deu pro Cleiton, é o gol que vai classificando, o Guarani pra próxima fase, lembrando que a gente joga no nível lenda, o único nível, como eu disse, que o ataque, mano, que o adversário ataca, e tem mais emoções aí, pro Neneka no gol. Nossa, tirou mal demais, o cara falhou, bisunho, ainda bem que o Neneka tava ligado, vamos fazer essa ligação ali na direita, valeu demais, a gente ter adquirido a habilidade de reposição baixa da bola, seta totalmente pra frente, o Red Bull vai se atirar pro ataque, vai dar opção aí pra gente contra-atacar, mas vai ser difícil de marcar, tem zagueiro além do Léo Ortiz, Miguel Silveira, ex-jogador do Clube Nenês, se soltou a bomba, Neneka pega, e vamos gastar o tempo, Nenekão, repõe essa ali na frente, Léo Ortiz já pega, tá difícil, o Bugli fica com a passe de bola, e é pra matar o jogo, é pra matar, errou o passe, cara, e o Arthur entrou no jogo, ele tá ali na direita, trabalhou ela, nossa, bateu no cara, para, vai tomar banho, vai tomar banho, a gente jogou pra caramba, o time tava muito bem, tava consistente demais, aí o Arthur entra em campo, faz essa jogada pro meio, ninguém marca, ninguém marca, cara, deixou o cara chutar todo mundo ali na minha frente, não tinha culpa o Neneka no lance, mas o RB faz 1x0, 1x1 aliás, e esse empate tá nos eliminando na Copa do Brasil. Cara, eles fizeram 2x1, num erro ali, de saída de bola, o Neneka tá aqui na área de cabeça, Neneka, Neneka, gol, do Guarani, Hugo Souza, o Neneka, um empate, o jogo, mas eu acho que vai ter realmente o critério de gols marcados fora, ele foi pra área, gol de cabeça, mano, é no nível lenda, velho, é no lenda, ele sobe com 2 metros e 2 de altura, testa firme, faz o segundo gol da carreira, esse cara tem futuro ou não tem, bebê, mas a gente tomou um gol ali, eu não sei se eu coloquei na edição, que eu fiquei tão pé da vida, que eu nem falei, e vai acabar o jogo, tem bola aí pro Miguel Silveira, chegou livre, Neneka, espalma, Jadson, ó, mano, não acaba o jogo não, velho, não acaba o jogo, o Neneka pega mais um, 102 minutos de acréscimo, acabou o jogo, tá comemorando, o Guarani tá comemorando, o Neneka comemorou também, velho, vocês viram, é isso, nota 7 pro Neneka, atuação de melhor em campo, novamente, assim como o atacante, o Ronald, mas a gente foi eliminado, velho, merecíamos passar, com certeza, Hugo Souza, vulgo Nenekão, tava embrasado e muito, agora tem a estreia, no campeonato brasileiro, é jogo contra o Atlético Goianiense, e a gente, mano, vai dar sequência aí, na carreira dele, que tá monstro, agora mostrando pra vocês, cara, a gente tá jogando, é no lenda, bebê, é no lenda, Neneka fez um gol de cabeça, foi pra área no último segundo, e o critério aqui, o PES roubou, né, porque na regra, eu tenho quase certeza, que não existe essa parada mais, me corrijam aí, se eu tiver errado, mas não existe mais critérios, de gols marcados fora, pelo menos o Neneka subiu pra 77, tá certa piscante, vamos encarar o Atlético Goianiense, na estreia, brinco de ouro da princesa, esse é o foco, mano, Atlético Goianiense, o primeiro adversário, vamos começar com o pé direito, começou bem, velho, começou bem, Lucão do break, para tudo que ele balança a rede, acelera a velocidade máxima, o toque ali, ficou sozinho, mano, defesa é uma bisavó, uma avó, uma mãe, uma grande amiga, esse lance é só no replay, olha a cara, embada na trave, a gente já tinha ido, mano, se tivesse alguém no rebote, já era, Guaranis segue, na pressão ali, buscando o segundo gol, olha a jogada pra fazer, bebê, pra fazer, não, desse jeito não, não tem como errar, vai ser o segundo gol do Guarani, nossa, velho, nossa senhora, o Lucão do break, teve a chance aí, do segundo gol, cara, era o segundo dele, aí como tá tocando a música ao fundo, ele faz, mano, goleirão, errou, tapa na bola, 2x0 pro Bugri, e tem bola rolando agora, contra o Palmeiras, Guarani jogando com o terceiro uniforme, que é lindíssimo, Rony tá com a passe de bola, o Navarro tá caído ali, reclamando de pênalti, o Rony não solta a bola, agora sim, o Marcos Rocha olhou pra área, cruzamento, bola, vai por cima, aí a gente foi, mano, sem vergonha mesmo, a gente deu aquele pulo só pra aparecer na foto, porque demoramos saltar, o Rony acelerou, entrou dentro da área, tentou ali, voltou com ele ainda, o Palmeiras segue pressionando, mas o Guarani tá fechadinho, a gente tá com o sistema muito bem, na defesa, agora deu espaço, Neneca, Hugo Souza, espalma, bola do Rafael Navarro, seguro zero no Allianz Parque, e pra quem, mano, conhece a carreira do Neneca, sabe muito bem que ele surgiu em um jogo entre Flamengo versus Palmeiras, onde o rubro negro no Carioca tava com quase todos os titulares com Covid, e só sobrou pra ele aí, ele teve a chance e pegou muito naquele jogo, aí tem bola do Veiga, vai sobrando com o Piqueires, matou na caixa, tocou pro Jailson, tenta a finta pra chutar, desarma, volta no ato extra, tem espaço, cavou ela na ponta direita pro Marcos Rocha, pressão aí do Palmeiras, vamos ver, Rafael Veiga toca, Rony, encarou, tocou errado, Jailson ainda vai ter a possibilidade do chute com o meu mosca, seguro zero no placarro bugre, tem gol, foi gol, foi gol, não tem impedimento, foi gol, Vitinho, Vitinho, abre o placar, no Allianz Parque pro Guarani, início da segunda etapa, olha a sapatada, mano, eu achei que lá no início da jogada era um impedimento, mas era lateral, véi, tava valendo tudo, e ainda tinha o Marcos Rocha dando condição, atuesta, vai bola aí, Vitinho, 1x0 pro Guarani, e o Dudu domina, vem o Palmeiras, na pressão reta final do jogo, Navarro tenta passar entre três, cara, aí já é desespero, torcida no Allianz Parque, vai e vai, é forte o time, o Guarani vai fazendo um excelente início de campeonato, Neneca manda pro meio, acabou, meio mais fanático dos torcedores do Bugri, acreditava nesse início aterrorizante de brasileiro, ainda mais batendo um dos candidatos ao título em plena arena Allianz Parque, tamo junto sempre molequeada, curtam mais alguns dos dois vídeos que estão aí na tela, continuem assistindo Geração Gamer 2 e Geração Gamer, até a próxima com muito mais emoção!